O que você está fazendo aqui? Não era pra você estar trabalhando? Ai, era sim, Barbarela. Me desculpe, mas eu levei uma sustenção no trabalho. O que você fez? Você não vai encontrar com ela de novo nessa época. Eu não quero saber de você encontrando com ela. Mas como assim? A gente nem está namorando e você já está me dando ordem? O que? Então pra você isso tudo não é um namoro? É... Isso explica tudo, senhora. Explica tudo. Alguma coisa tem a ver. Lolita, pare com essa paranoia. Eu gosto só de você. Não precisa ficar assim. Aquela garota é uma garota qualquer. Eu só vou ver ela pra devolver o diário dela. E nem sei quando. Fique tranquila. Se você quiser, você pode ir até comigo. A nome de tuas te sigo. Só por aqui eu já vivo. Eres minha obsessão. Eres minha obsessão. É por aí que estou perdido em ti. Então eu quero ver ela. Eres minha obsessão. Eres minha obsessão. Obrigado.